Estou aqui com o Pioneer DH8380SD, já restaurado e instalada a placa interna de Bluetooth. No segmento do vídeo, eu mostro como eu implantei no interior do aparelho, já que neste modelo específico não tem a entrada IPBUS, responsável pela adaptação de uma placa externa Bluetooth em alguns modelos. Com o smartphone ligado, vou em configuração, vou em conexões, Bluetooth, ativo o Bluetooth. Anteriormente eu já tinha feito a conexão, já tem o ícone da placa aqui na sincronização. Agora eu tirei, agora liguei novamente, já não consta mais de dispositivo disponível o nome da placa. Então, ao ligar o aparelho na função auxiliar e o dispositivo Bluetooth estando acionado, ele vai procurar a placa e vai colocar aqui como dispositivo disponível. Achou? Está aqui embaixo, HWVT. Vou fazer a sincronização. A própria placa do aparelho, placa Bluetooth, já tem uma sinalização em áudio para indicar que foi conectado o smartphone. Eu posso abrir qualquer app de som que o som vai sair na placa, menos ligações telefônicas. Essas vão ser feitas direto no aparelho. Esse modelo de placa não recebe ligações, somente áudio de aplicativos ou qualquer outro áudio que não seja de ligação do smartphone. Está aí a conexão ativa de Bluetooth, transmitindo áudio. Todas as outras funções do aparelho estão ativas, mas como é a entrada auxiliar, ele não manda títulos das músicas, lista de pasta, tudo é feito no dispositivo de smartphone, não no aparelho. O que pode ser feito no aparelho é o que tem de melhor nesses modelos de Pioneer Golfinho, que é a equalização. Tem várias funções de equalização aqui para a restauração, revisão, aplicado em 2011. O aparelho não tinha nenhum defeito grave. O único reparo maior que foi feito foi no conector USB. Como pode ver aqui está brilhando, porque foi trocado. Mas o aparelho tem diversos problemas na aparência. A frente está quebrada aqui. O acrílico da frente também está quebrado. Doas pontas aqui, o que indica que o aparelho andou caindo de ponta. A frente destacava dentro da sua vida uma queda com esta ponta. Mas o display está bom, iluminação boa. Todas as funções. Ele tem também problemas no acabamento dos botões. A pintura dos botões está trincada, quebrada. Eu fiz um reparo provisório aqui com esmalte, para tentar melhorar um pouco a aparência. Porque o esmalte é brilhante. De noite no escuro passa batido, mas não é o ideal. Então provavelmente estarei providenciando uma nova frente. Um novo frontal, para melhorar a aparência desse Pioneer. Fora isso, a placa-mãe não tem nenhum problema para resolver. Tudo funcionando corretamente. Vou fazer um polimento dos conectores RCA, que estão meio oxidados. Como outros aparelhos que já perdi da Pioneer, não usam pasta térmica. Num circuito integrado de sede de áudio. Eu geralmente costumo colocar, mas a fábrica não colocou. A unidade de ótica do CD. Eu limpei a unidade de ótica. Está lá ela brilhando. Mas ele não apresentava problemas de leitura mesmo, com a unidade de ótica empurrada. Então agora, é dar um polimento na tampa e voltar a montar. Um fato a se comentar, é que esse Pioneer, mesmo sendo um modelo Pioneer com gráficos tipo golfinho. Na traseira, ele não tem a entrada do conector azul IP-Bush, que é responsável por receber o áudio da entrada auxiliar na maioria dos modelos. Além de dar para conectar ali acessórios, também naquele mesmo ponto, dá para tirar a conexão para o auxiliar. Nesse modelo, não tem o conector azul IP-Bush. Então a placa Bluetooth vai ter que ser colocada internamente, instalada em algum local que não cause interferência, não sofra também interferência. Que seja possível uma boa fixação, sem sofrer problemas de calor de outro componente interno. Para iniciar a instalação da placa Bluetooth no Pioneer, eu tenho que determinar em qual ponto é que eu devo ligar as entradas do conector auxiliar tipo P2. Então, para mim saber aqui, aonde está as entradas auxiliar, um método simples que eu faço é conectar um P2 aqui com os fios expostos. Eu meço continuidade com um multímetro daqui, para o ponto da placa aonde se encontra a conexão auxiliar. E nesse aparelho, eu achei esses três pontos. Onde aqui de cima é o terra do conector P2, e os dois de baixo é a entrada do canal direito e esquerdo. É uma técnica bem simples que qualquer um pode fazer, né? Então, a gente tem que desmontar o aparelho para fazer isso. Dá para ligar os fios por cima, no outro conector que é mais fácil, aqui nesse ponto, que é maior, mais largo. Não precisa ter uma estação de solda com a ponta fina, nem ter muita... nem ser um bom soldador, nem ter prática extrema para lidar com ferro de soldar, uma estação de solda. Porque o ponto é grande aqui, é mais fácil de soldar. Só que às vezes não tem todos aqui em cima, né? Mas é obrigada a partir aqui para baixo e fazer um ponto de solda minúsculo na placa, a fim de conseguir fazer uma ligação mais limpa. Aqui, conectei a ponta de polvo no teste no terra. Esse é o terra. E os outros dois aqui de baixo, é um canal e o outro canal. Canal esquerdo e canal direito. Um, dois, três, terra, um canal, o outro canal. Então, agora é só conectar os fios para ligar na placa. Normalmente, não tem problema de ruído e de indução pelos cabos. Se a pessoa achar que fica melhor, pode usar um cabo blindado, com a malha por fora, protegendo os dois condutores por dentro, desse ponto até a placa. Eu uso esses fios fininhos, comuns, na distância curta, geralmente não pega ruído. Também porque a placa sai numa impedância e num volume bastante alto, o som para a entrada auxiliar. O terra do conector, nesse modelo de aparelho, não é o terra do chassi. Então, tem que ser ligado até a placa e depois ligado a placa no aterramento do chassi do aparelho. Ou ligar no conversor DC-DC e depois ligar no chassi do aparelho. O conversor DC-DC isola o terra da placa Bluetooth da terra do aterramento do aparelho, eliminando diversos ruídos. Esse fio aqui é um fio bem fino, de cobre com alguns condutores e que eu consegui num cabo HDMI que tinha partido. E se mostrou excelente para esse tipo de serviço. O serviço de conectar os cabos de entrada auxiliar na placa já foi realizado. O fio marrom é o terra, o fio branco é o canal, o azul é o outro canal. Já ido aqui em direção aonde vai subir para o outro lado da placa, subindo pela placa mãe para ir para a localização onde vai ser adicionada a placa Bluetooth. Talvez eu já aproveite e ligue aqui o terra do chassi e o ACC, esse daqui. Como pode ver escrito na placa ali, ACC, antena remoto. Vou descobrir qual é a antena remoto aqui e já ligar o fio para a alimentação da placa. Quando liga o aparelho sai 12V na antena remoto e alimenta a placa Bluetooth. Isso facilita muito as coisas. Aqui na placa também tem a indicação de auxiliar. GND, terra, terra do chassi, positivo da saída da alimentação de remoto, ou saída da antena elétrica, ou saída de acessórios, tanto faz como se chama. Aqui na placa está escrito B, remoto. Agora vamos para o outro lado da placa, para achar a posição de onde colocar o Bluetooth. Concluída a fixação da placa de Bluetooth na placa mãe, também foi adicionado aqui no canto o conversor DC-DC. Esse é o conversor DC-DC, que entra 12V e sai 5V. Tem um capacitor aqui que eu coloco na entrada da alimentação, algumas vezes é necessário, talvez nesse caso até não fosse, mas eu coloquei. Nesse caso aqui, provavelmente vai ficar muito bom, já que o terra da entrada RCA, nesses modelos Pioneer, é isolado do terra do chassi. A placa Bluetooth já é isolada da fonte através do conversor DC-DC, que trabalha como se fosse uma fonte exclusiva para a placa. Soldado os fios de áudio na saída, soldado os fios do conversor DC na entrada de alimentação. Então, dessa forma, a placa já está pronta para funcionar. Já tem a alimentação, já tem a saída de som ligada no auxiliar. Falta só ligar a alimentação da placa. Vou ligar a fonte de bancada. O rádio agora está desligado. Acionei a alimentação. O rádio entrou em modo demonstração. A placa está desligada. Eu vou apertar o Source. Quando eu ligar a alimentação do rádio, vai ligar a alimentação da placa através da saída de 12V para a remote. Liguei. Está ali o LED piscando. O rádio está na função FM. E a placa com o LED indicando que já pode ser feita a busca, conexão, aparelhamento, sincronização da placa Bluetooth. Como, no caso aqui, o smartphone. Deve ser qualquer dispositivo que tem a conexão Bluetooth. A mecânica que eu já botei ali para testar. Não bate na placa, nessa posição. A antena do Bluetooth é desenhada aqui na placa, bem próxima da frente. O anteparo aqui que separa a frente destacável do aparelho é plástico. Então tem pouco bloqueio de sinal Bluetooth para fora. Assim é a carcaça de metal que cerca a placa. Vai bloquear o sinal em volta, mas pela frente sai com mais facilidade. Tem menos obstáculos. Podemos realizar os testes de qualidade de áudio. Novo teste agora com os alto-falantes conectados no aparelho. A frente destacável está desencaixada. Quando eu colocar ela no local, quando eu encaixar ela novamente, está ligado ao aparelho na função auxiliar. Já vai entrar energia na placa Bluetooth e ele vai dar o sinal de conectado. A voz sintetizada já indicou que a placa está operando. O LED pisca rapidamente, indicando que não tem conexão ativa. Está pronto para conectar. Já apareceu na lista de dispositivos disponíveis. HWBT, que é o fabricante da placa, que é o nome da placa na lista. A voz sintetizada nos alto-falantes indica que a conexão está disponível. Que a placa Bluetooth já está sincronizada com o smartphone. O LED permanece aceso, indicando conexão ativa. Ligando um player de músicas MP3, que está no cartão do celular. Dando o player na música, o som já é disponível nos alto-falantes. E o LED da placa, pisca lentamente, indicando que está em funcionamento. Recebendo o som do smartphone e passando o aparelho para a entrada auxiliar. O LED da placa, pisca lentamente, indicando que está no cartão do celular. O LED da placa, pisca lentamente, indicando que está no cartão do celular. Desconectando o arquivo. Desconectando. Desconectando novamente. Desconectando novamente. Test realizado com sucesso. O aparelho já vai ser possível montar. Esses aparelhos da Pioneer, geralmente, são bem simples de desmontar. A mecânica é presa com quatro parafusos. Estão aqui. O interior tem que soltar esse flat cable, que é engatado na placa. Tem mais dois parafusos, que são da placa-mãe aqui. Várias presilhas na placa. A placa é presa na carcaça. Além dos parafusos com esse tipo de metal torcido aqui, em vários pontos da placa. Nesse rádio, a aparência da mecânica, como pode ver, não tem oxidação. Está perfeito. Um pouco de oxidação que tinha na caixa, eu tirei para melhorar a aparência. Como já tinha mostrado anteriormente, ele não tem o conector Hyperbuzz nesse modelo. Por isso, foi necessário instalar internamente a placa bluetooth. Existem modelos que além das seis saídas RCA, dianteira, traseira e de sub. Tem o conectorzinho Hyperbuzz azul azul aqui. O conector Hyperbuzz aqui, em alguns modelos, é responsável pela entrada auxiliar e controle de multi-CD. E alguns outros opcionais que a Pioneer fabrica com aquele conector exclusivo. Para completar esse serviço, só vai faltar um novo painel frontal. Que eu fiz a compra via internet, estou esperando chegar. Esse aqui é outro aparelho. Uma versão mais simples, mais antiga. Porém, pode ser visto na traseira o conector Hyperbuzz. Que por um lado, facilita a entrada e auxiliar na traseira sem precisar instalar a placa dentro do rádio. Esse é o dispositivo bluetooth externo conectado na entrada Hyperbuzz. Esse modelo só tem quatro RCA. Pode ligar aqui, fazer a conexão de terra e positivo usando o positivo na saída anti-elétrica. Mas tem um detalhe que alguns devem saber, outros não. A placa que tem aqui dentro de alguns desses dispositivos, se alguém já teve a oportunidade de abrir, não é uma placa tão boa quanto essa que eu botei aqui. Essa placa é mono. Eu não vou abrir esse dispositivo, porque vai aparecer depois que for consertado ou coisa parecida. Mas eu poderia fazer a demonstração e mostrar que o som que sai dessa placa é monofônico. É um canal que é ligado em dois locais, no canal esquerdo e no canal direito, dando ilusão que o som é estereofônico, mas não é. Então há perda de qualidade. Há mais processamento nas informações do som estereofônico do que quando a placa é mono. Não vou dizer que todos os dispositivos desse aqui são ruins. Deve existir dispositivos desse aqui fabricados na China, placas superior dentro e mais qualidade. Mas já é uma coisa que a gente pode suspeitar pelo tamanho dele. Inclusive alguns são mais baratos que o preço dessa placa. Essa é a posição que ficou a placa Bluetooth no interior do Pioneer. Não encostou em nada. Tem até uma certa tolerância da altura. Os dois capacitores ali de saída dos canais e áudio da placa. Aqui nesse cantinho conversor DC-DC. Nesse caso posso dizer que é uma instalação limpa, né? E sem ruídos de fundo. Para finalizar a instalação, eu adquiri a frente que estava quebrada aqui e o botão. Vamos realizar a substituição. Infelizmente não tem todas as peças necessárias para vender. Por exemplo, essa parte de botões que foi engatada aqui. Eu vou usar a mesma de lá aqui. Mas o certo seria trocar porque tem uns botãozinhos arranhados ali. Porém não tem a venda. Então vamos trocar apenas as peças necessárias. Apenas as peças fundamentais. A frente. Os botões originais usados. A nova frente. Que já veio com a tampinha do USB. Sem arranhões. Mas parece que tem uma eletricidade estática que puxa os pelos para ela. Black Piano é assim, né? O outro dedo fica já nublado ali. Baceado. E um lado praticamente novo. Do outro lado com os botões antigos ainda arranhados e retocados. Mas que num contexto geral fica muito bom. Levando em conta que essa aqui estava quebrada. Tem várias funções de equalização aqui para tornar o equipamento com a qualidade de áudio melhor que a maioria. Custo 1 e custo 2 são personalizáveis. As outras equalizações que tem aqui são pé gravadas de fábrica. Se gostar de alguma e quiser melhorar. Aí ela vai automaticamente para a função personalizada. Se eu estou em Powerful. E vou no gráfico de equalização. Por exemplo. Aumento os agudos. Diminuo os graves. Diminuo os graves. Essa equalização que eu fiz. Ficou na custa 1. Se eu for lá na que eu modifiquei, Powerful, continua original. Nenhuma dessas originais, essas equalizações originais, elas podem ser alteradas. E ficar gravadas. Elas ficam sempre como na viária de fábrica. Tudo que é modificado vai para a função custom 1, custom 2. Agora eu posso modificar custom 2. Modifiquei a função custom 2. Então temos. Flat. Super base. Powerful. Natural. Vocal. custom 1 modificada a partir da equalização original, custom 2 modificadas. Aqui é uma Powerflip que foi modificada e aqui são as de fábrica. Caso o proprietário queira um aumento significativo de graves e agudos com o aparelho até metade do volume, existe Loudness que é um reforçador de graves, médios e agudos até metade do volume. Uma compensação auditiva para a forma que o nosso ouvido escuta, as frequências e a potência de áudio. Existe Loudness, Height, Mid e Low. Ainda temos controle de subwoofer, desligado, ligado. Controle de frequência do subwoofer, a frequência é mais alta, a frequência é mais baixa. A frequência mais baixa significa um grave mais suave, mais bonito. Aqui já começa a passar até a frequência que o subwoofer não reproduz. E ainda nós temos mais 6db ou menos 24db de potência de subwoofer. Controlando as saídas RCA do aparelho para subwoofer. Isso não vai interferir, não vai modificar a saída de som original do aparelho, só as RCA. Esse bass expande muito o grave do aparelho, porém, nos autofrondos originais do carro chega a gerar distorção, fazer vibrar os forros de porta normalmente, senão são tratados acusticamente para isso. Então piora a qualidade de som, se usar em excesso. O filtro HTF é o filtro responsável por limitar os graves nas portas. Por menos. High pass front. Os autofalantes e saídas de som dianteiro, tanto no RCA quanto nas saídas amplificadas, vão ser limitados em frequência, fazendo as portas tocarem mais médios e agudos. Os graves que fazem o cone se deslocar muito, fazem a forro de porta que não é tratado vibrar, a lata vibrar e qualquer coisa que não aguente deslocamento de ar do alto-falante, e também a força mecânica que ele exerce na lata. Se não tiver tratamento, se não tiver uma boa instalação, o filtro HTF vai resolver muitas vibrações que incomodam o motorista, deixando só o subwoofer responsável pelos subgraves. SLA vai deixar a potência de som entre funções igual. Por exemplo, o rádio costuma sair muito alto e o USB muito baixo, dá para controlar por aqui. Só que como o som é uma coisa dinâmica, vive modificando, não é muito usado. Temos aqui o fader, balanço lateral e balanço frente e traseira. Quando estando no meio, o som está equilibrado eletronicamente. Porém, acusticamente, depende de onde o motorista está localizado ou o passageiro, o som não vai ficar todo igual. Esse é um ajuste eletrônico, não é um ajuste sonoro. Por isso ele existe, para a pessoa multiplicar no gosto dela. Aqui voltamos no localizador. Aperto o escape, sai da função. Aperto no centro do botão, volto para a função áudio, entro novamente na função áudio. E aqui está a lista de opções de áudio, que é o mais desejado nos tipos de aparelho da Pioneer, que são mais sofisticados como esse daqui. Existem mais sofisticados e mais simples. Esse não chega a ser o intermediário, está na faixa dos mais sofisticados em saída de som. Outra função bem desejada, entretenimento aqui, aonde se modificam os gráficos. Alguns deste gráfico aqui só se movimentam quando tem som nas funções CD, USB. Já esses aqui é um movimento contínuo no vídeo, tanto com os famosos golfinhos, quanto com esse DJ, também outras alternativas de movimento de pessoas aqui no vídeo. Quando eu aperto o botão, entrando na função gráfico, eu troquei o gráfico, ele confirma e fica naquele gráfico. Aperto a tecla escape e volta ao display principal. E logo em seguida, agora ele fica mostrando o gráfico. Porque eu confirmei lá na função, né? E função aqui, engrenagem, nesse caso não tem nada porque eu estou na função auxiliar. E a função auxiliar só deixa o áudio entrar pelo aparelho e sempre ficar pelo aparelho. Mas se, por exemplo, eu coloco na função rádio, aí vai controlar BSM, Best Station Memories, ele vai gravar as emissoras mais fortes da região. Ele vai controlar o nível de sinal, sinal mais forte, mais fraco ou desabilitado. E quando ele está no CD, vai controlar as funções de CD. Repeat, Random Scan, etc. Tem mais vídeos no canal de aparelhos tipo golfinho, com display maior, display menor, display de outra cor. Mas as funções básicas, que nem essa que eu estou mostrando aqui, são quase as mesmas. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá.